Olá, meu nome é Jefferson Leite e aqui vai mais um toque de Rabeca. Hoje eu venho propor um exercício de articulação, adaptado de uma lição do mestre Salou por Claudio Rabeca. Esse exercício será usado na execução de várias músicas que eu exemplificarei num vídeo futuro. Numa corda, toque os intervalos de tom, tom e semitom. Depois voltando Depois em cada corda. Grato pela atenção e até o próximo toque de Rabeca.